bem vindo ao canal vida real sandra vídeo de hoje eu vou estar dando dicas de como cultivar uma eônimos uma planta decorativa e que você pode ter com facilidade na sua casa é o aureus comprei essa muda porque eu achei lindo demais bem decorativa mas eu tenho aqui também essa outra variedade esse ônibus albor imaginatos se diferenciam pela coloração das suas folhas e um detalhe muito legal que eu vou estar mostrando bem na metade desse vídeo que são essas pequenas florzinhas essa muda aqui eu ganhei inclusive eu coloquei na água já tenho dois dias porque ela estava muito murcha e eu vou replantar e o detalhe é que talvez você conheça como eu vônia como ivone eu vônia de jardim e outros nomes isso depende muito da região em que você mora mas é uma planta que cresce até dois metros de altura isso é variável depende também dos cultivares anãs por exemplo essa que está no vaso eu vou colocar no vaso maior para que ela venha se desenvolver bastante então ela vai adquirindo uma forma ereta essa outra aqui que eu ganhei é muda deixa eu mostrar aqui mais perto ela já estava no chão e eu pude notar o seu desenvolvimento poderia ter sido melhor porém estava com a terra muito seca e na realidade bom desenvolvimento de um ônibus é terra úmida e bem fértil você controla o seu tamanho dependendo do vaso que você colocar e o local em que for plantar se for direto ao chão ela forma um tapete uma forração muito bonita e por ser uma planta lenhosa e muito ornamental ela forma um arbusto lindo em vasos de parede ou jardineira muitos a utilizam como cerca viva por ração para jardim já que mora em apartamento essa é uma dica maravilhosa porque ela se adapta tanto a meia sombra quanto ao sol pleno então se você não tem muito espaço na sua casa ou não tem um local ensolarado coloque a meia sombra que ela também terá um bom desenvolvimento existem variedades dessa planta a diferença está na coloração das suas folhas nas pigmentações aqui ó ea álbum imaginatos que essa daqui ela tem a folha verde se verde intenso e as extremidades bem branquinha gente é lindo lindo demais e no período da primavera e verão começa então a surgir a inflorescência eu não sei se você vai conseguir notar que aqui no meio olha existem pequenas florzinhas gente branquinha pena que não tem valor ornamental mas encantam e falando em canto comentaram aqui no canal que plantas que apresento são plantas feias gente o que acontece não existe planta feia porque a beleza está no olhar de quem as vê o meu objetivo é resgatar é cuidar eu não trago tantas feias para mostrar não coitadas eu trago plantas que precisam ser recuperadas que foram desprezadas mesmo jogadas fora inclusive trago também outras vistosas que mal chegaram da floricultura já vou trocar de vaso também porque o ideal é você comprar uma planta bonita vistosa ou uma que já está também desprezada e ter a sua experiência de plantio a e é o que eu estou fazendo agora nesse vídeo estou apresentando a ônibus porque provavelmente você já tem uma ou já viu ou conhece acha bonito mas pensa que não vai conseguir cultivar uma engana se quem pensa assim tá o cultivo é simples fácil eu vou repontar essa daqui que foi retirada do chão e esta que eu comprei na floricultura que está aqui no vaso vou fazer assim a do vaso vai voltar para o vaso porém maior onde eu vou controlar o seu desenvolvimento e aqui estava ao chão eu vou colocar nesse vaso aqui ó deixa eu chegar aqui mais pertinho que é um pouco maior aqui dentro ela vai ocupar todo esse espaço formando um pequeno arbusto simples assim eu irei manter a aureus que já estava a meia sombra em local de sombra mesmo e essa daqui em local ensolarado como ela estava eu preparei uma compostagem simples deixa só retirar o excesso para um bom desenvolvimento essa planta gosta de matéria orgânica então o que eu fiz separei algumas casquinhas de batata pedacinhos de madeira aqui tem casca de pinos pedacinhos de casca de ovo se você não quiser quebrar assim faça o pó batendo no liquidificador e agregue a compostagem terra fértil de sol úmido é o que ela precisa para desenvolver só isso então você pode colocar esses substratos que eu citei acrescentando terra vegetal esterco de boi e humus de minhoca no momento em que retirar do vaso tome cuidado para não danificar as raízes então basta vir com uma faca na lateral e descompactar a planta do pote em que ela se encontra basta rodear a planta virar um pouco e puxar você observou eu tive um pouco de dificuldade para retirar que olha isso a planta ela já se compactou totalmente que dentro só que é um detalhe não é uma muda apenas isso daqui gente são várias mudinhas retirar apenas uma muda daqui para que você possa ver como é fácil fazer isso e também não ter dúvidas quando você comprar porque ela vai vir assim olha dessa forma então todo esse excesso aqui é necessário retirar ó então basta vir com a faca cortar a parte aqui de baixo gente olha isso deixa eu mostrar aqui olha o substrato pedacinhos de madeira você pode fazer esse substrato usando compostagem para rosa do deserto ou substrato para orquídea dá super certo aqui eu retiro todo esse excesso deixa pela metade e na hora de retirar a muda basta fazer isso daqui ó puxar para baixo só isso retirei e o que sobrou eu vou colocar no vaso maior quando você for colocar na nova compostagem observe bastante as raízes e não retire o excesso de terra que ficou na planta porque se você retirar todo esse excesso a adaptação dela substrato novo vai ser longa e a planta costuma até murchar e morrer então compostagem preparada eu vou acrescentar um pouco da mistura que eu fiz é o adubo orgânico coloco a muda sobre ele ó simples assim e completo toda a volta com substrato que sobrou da mesma forma eu irei fazer agora com a muda que já estava no chão simplesmente deixa eu pegar aqui eu vou centralizar ela na compostagem ó e toda a lateral com substrato terminei o procedimento essas folhinhas ainda estão um pouco murchas mas não é porque eu replantei tá gente porque eu ganhei a muda ela já estava bem debilitada mas se recuperou bastante essa que estava no vaso pequeno já está no vaso maior ea muda que eu retirei eu coloquei separado aqui olha pra você notar o quanto é fácil fazer o replantio dela se propaga por sementes ou por estaquia dos galhos ea parte principal as regas após o plantio coloque água no vaso o suficiente até vazar deixa eu mostrar aqui ó vazou a terra está bem umedecida e a planta só vai precisar de nova rega quando começar a ficar seca toda essa terra que está aqui então você faça o mesmo procedimento nas mudas que você tem duas a três vezes por semana basta umedecer bastante o solo e a sua planta vai ficar bem bonita não coloque fertilizante líquido no momento do replantio se você quiser fertilizar faça após um mês né colocando fertilizante líquido de sua preferência na compostagem se você não tiver nada do que foi citado aqui no vídeo utilize a compostagem básica que é terra vegetal esterco e humus você pode colocar esterco de boi ou de galinha o que você tiver disponibilidade aí na sua cidade e ir agregando torta de mamona o pó da casca de ovo pedacinhos de carvão e a casquinha de batata isso é opcional você vai agregando o que você tem disponível no seu dia a dia tudo que favorecer a nutrição da sua planta é bem vindo espero que você tenha gostado do vídeo deixe seu like compartilhe inscreva-se no canal e envia seus comentários está aqui dicas rápidas de como cultivar o eônimos com facilidade e aí e aí